Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de pão? Conte que hoje é sexta-feira. Ô, sexta-feira minha linda chegou. Hoje é sete, né? Prove? Provo. Copa Sul-Americana, o Sport venceu o Danúbio 3 a 0 e o Oriente Petroleiro da Bolívia empatou em um com o Deportivo Coenca, do Equador, né? Bom dia, hoje prossegue as quartas e final do Paulistão 2017, né? Segunda rodada, o Pacaembu, nove da noite, o Palmeiras pega o Novo Horizontino. Amanhã, Morumbi, o São Paulo recebe o Linense. No domingo, na Arena, o jogo vai ser às quatro. O Corinthians pega o Botafogo. E na segunda, o Santos recebe, não na Vila, mas no Pacaembu recebe a Ponte Preta. Ô, meu brinde d'água Iberá, dessa sexta-feira, mineral, alcalina. Essa água aqui tem vanádio. Depois você dá uma pesquisada aí. O que é vanádio? Ajuda na prevenção de muitas doenças. Gastrite, diabetes. Até no tratamento do câncer, viu? Essa água ajuda. Você já ouviu falar essa frase? Certo pelo duvidoso. Conhece alguém que trocou o certo pelo duvidoso? Às vezes é bom arriscar, viu? Trocar o certo pelo duvidoso. Às vezes. Porque duvidoso pode ser te fazer bem. Mais feliz do que parece ser certo. Quem vive de caminhos traçados permanece sempre na mesma. Vai apenas fazer o caminho de todos. Aliás, que todos fizeram, né? E viveram. Pode ser feliz ou não, porém, tudo que é humano é incerto. Reparou? Por que não arriscar, né? A pergunta é que eu faço. Por que não arriscar? Deixe seus medos, suas dúvidas, abandone traumas antigos e viva. Afinal, a vida é feita de expectativas embasadas na fé, que movem o coração de cada um. Achei bonitinho isso e vou falar. Entre dois amores o homem se encontra. Entre o certo e o duvidoso, ele se perde. Entre o bem e o mal, ele se divide. Entre amigos e paixões, ele se alucina. Entre risos e lágrimas, se lastima. Entre guerra e vida, se contamina. Entre o dia e a noite, ele se envaidece. Entre o leite e o despertar, adormece. Entre tudo isso, se enriquece. Entre algumas coisas, ele se encontra introspectivo. No olhar, no sinal. No rosto diferente e semblante. No pensamento, enlouquecimento ardente. E também na alma, a dor de amar alguém. Boa, hein? Ó, meu brinde tão da água e virar pra você que troca o certo pelo duvidoso. Para pra bezar. Ó, na verdade, esse negócio de certo pelo duvidoso que eu fiz a abertura, tem bastante a ver com o final de semana, coisas que vamos fazer. Eu gosto do que não é certo, do que a maioria não gosta, do que é duvidoso. Gosto de me surpreender. Agir como ninguém esperava. Estou longe de ser um exemplo, mais longe ainda de querer ser um. Fujo dos problemas que crio e me isolo de tudo e de todos. As mudanças são drásticas. Geralmente acontece quando nada era certo. Ou quando eu acho que não estou dando certo. Talvez seja um refúgio, né? Talvez. Ou talvez não. Eu tento, eu tenho tanto medo do futuro. Você tem medo do futuro? Quando você acorda, ou quando você vai dormir e fala, como vai ser amanhã? Vou ser assim? É tudo tão incerto e duvidoso, não é? Os planos não dão certo, não acontece quando planejado. Tudo diferente de como deveria ser. Eu sei que vai depender de mim, mas não sei como me comportaria dentro dos desafios. Quais decisões tomarei como deparar com algumas opções e dúvidas. E se os meus pensamentos mudarem? É uma imensidão de mistérios aos quais me assusto. Porém, não há o que se fazer, né? Só esperar. Sonhar, torcer, para que tudo saia como planejado. Na verdade, nunca troque o certo pelo duvidoso. Ainda que o duvidoso pareça ser certo. Porque o certo é tão incerto que a incerteza é a única coisa de que se tem certeza. Vamos de novo? Não troque o certo pelo duvidoso, ainda que o duvidoso pareça ser certo. Porque o certo é tão incerto que a incerteza é a única certeza que se tem. Meu, vou até tomar. Se a incerteza é a única coisa certa... Espera aí, vou ficar louco, ó. Vou até tomar uma água. Se a incerteza é a única coisa certa, todas as outras coisas que não tenho, torna-se incerto. E o pior é que esse certo, é que esse certo não der. Para ter certeza que é incerto, porque o duvidoso ainda não existe. Se ainda não existe, não é certo. Muito menos a incerteza, não é? Mas é aí que está. Tudo volta ao ponto A. E o ponto A é também certo. Ó, logo. Para fechar a incerteza toda. Somos traídos pelo destino. Às vezes deixamos o certo pelo duvidoso. Às vezes deixamos o amor por uma paixão. Às vezes deixamos a família por uma aventura. Tem alguém se aventurando aí? Hein? Às vezes deixamos a razão pela incerteza. Às vezes deixamos o impulso trair o coração. Às vezes deixamos a nossa vida se bagunçada por algo que não vale a pena. Conhece alguém que bagunçou a vida aí? Eu te pergunto. O que é paixão perto do amor? O que é dúvida comparada à certeza? O que é um encontro de prazer numa relação? Aconchego de uma família. Ninguém vive de talvez do que sabe a razão. Ainda é o melhor remédio, né? Quando a oportunidade chega até nós, não é? Francamente. Ó, bom final de semana. Boa sexta pra você. Precisa, você sabe, eu tô aqui. Sempre no Parque Campolim. Parque Carlos Alberto de Souza. Essa câmera eu tô gostando que ela dá umas navegadas boas, né? Ó. Tchau, se cuida. Fim de semana a gente se vê por aqui, tá bom? Tchau. Dúvidas e incertezas. É. Tchau, tchau. Obrigado.